Agora nós vamos, nós vamos a ele, o carinha de fuinha, o ex-boquinha de torradeira, ele é o nosso herói, fuzil, o herói do Brasil, olha só, eu não sou cachorro não, não Valdicão, que elegância, é o estalão de cobra, que elegância, hoje é milhão, 32 graus, eu vim bonito hoje aqui em Vinhedo, Ropihari, quilômetro 72 aqui da Bandeirantes, porque a famosa sexta-feira 13 chegou, dia de azar para alguns, dias de sorte para outros, eu posso considerar que hoje eu não vou considerar um dia de azar, mas a gente vai perguntar para a rapaziada que está aqui, para os papais principalmente, e as pessoas que estão passeando, se hoje, sexta-feira 13, é considerado para você um dia de sorte ou de azar, Deixa eu pegar primeiro os papais ali, eu já venho para vocês aqui, tudo bom meu patrão, tudo bem? Primeira coisa que você chegou falando, o Emílio é monstro, o Emílio é gênio, né? Gênio total, cara, sou fãzão dele Veio trazer os filhos aí, ou vocês iam participar? Não, nunca fui Cara, hoje a gente veio trazer escola, meu, tem 40 e poucas crianças aqui da nossa escola aqui no parque, pode ter trazido uma cadela também, morgado, já já eu acho ela Me diz uma coisa, é... sexta-feira 13, é um dia de azar ou de sorte para você? Cara, com esse sol, com essa lua, com um monte de moleque tendo que correr atrás, é um dia de sorte, né? Hoje é sorte então, não tem esse negocinho sexta-feira 13, para você não sair batendo o pé, se encontrar um gato na rua, não tem como estragar seu dia Nada a ver, nada a ver, sem chance, para mim isso não cola não Para você, dia de sorte ou dia de azar, sexta-feira 13? Dia de sorte Você é bem bonito, você é modelo ou não? Jamais Jamais também como professor? Inspetor Inspetor de aluno, né? Isso Para você é sorte então? Sorte Para vocês aí, a molecada aí, o professor autorizou, sexta-feira 13, é dia de azar ou sorte? Ah, na minha opinião é dia de sorte Você está aqui brincando, não está estudando, né? Você também? Não, azar O que aconteceu para você? Todo dia já é azar, né? Que revoltos é essa? Por que você está tão assim azarado? Serão da escola? Complicado Depois vai valer a pena, acredita em mim Ó, deixa eu falar o negócio seguinte, Emílio, hoje, até novembro, vai acontecer a noite do horror aqui Onde fica monstros espalhado, aquela tradição que nós tínhamos nos parques Tudo bom com o senhor, Anderson? O senhor é o homem que vai... o dono da caneta aqui, né? Eu sou o diretor artístico do parque Obrigado por nos receber, viu? O que a galera que visita o parque pode esperar? Numa sexta-feira 13, obviamente você deve coordenar todos esses monstros Os tradicionais monstros aqui do Ropear O que a galera pode esperar, quem vier visitar até novembro aqui? Bom, elas podem se deparar com esse parque maravilhoso durante o dia Curtir todas as atrações E às 18 horas começa realmente a Hora do Horror, que é o nosso maior evento aqui do parque Performance, pintura, maquiagem, aquilo que vocês sabem fazer como sempre, né? Isso, esse ano o nosso tema é 14, o mais real de todos Então é fala sobre a Idade Média Onde você vai poder conhecer um castelo medieval Personagens que viveram nessa época e aterrorizaram as pessoas Muito obrigado, viu? Parabéns A toda a equipe de vocês, são sensacionais É isso, Emilião Hoje, sextou diferente, sexta-feira 13 Você não ia fazer isso? Não sei O show dos monstros Não vai entrar aí não, que os caras não vão deixar você sair Você não ia ser o líder? Vai confundir Vou contar uma coisa, Emilião, mas você não pode espalhar Os monstros, eles não saem de dia Porque eles são monstros, Emilião Mas o que você falou pra mim? Então a gente encerra assim O que você falou ontem no almoço? É, eu sei Eu? Eu sei, meu gato Eu sei, mas não é culpa nossa, amor Tá, você pode ir no barco viking Que eu fui aí, que é bem legal Tem o barco viking Na montanha russa Que é bem legal Mas vai até ficar enjoado É bem legal Entrevista no barco viking Entrevista no barco viking É melhor não Não, vai no barco viking Você tem que ir no último banquinho Que é o que dá mais medo E furar a vila Vai Você quer ver um monstro? Você quer ver um monstro? Eu vou te mostrar o monstro agora Não, não, não Eu quero ir no barco viking Vai lá no barco viking Agora você vai ver Não, eu vou, eu vou Não, irmão Vai no barco viking Ele tá com medo Vai no barco viking Entrevista no barco viking Ele tá com medo Vai no barco viking Vai lá A gente quer ver como é que tá Vai comendo Eu fui Pode falar Eu fui recente É muito bom E fura a fila Você acha que ele vai lá e não vai fazer nada? Boa, fuzil Vai no barco viking Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil Este é o pânico No momento estamos com o herói do Brasil O fuzil Muito obrigado você Está ouvindo o pânico aí em todo o Brasil Ele está no Hopi Hari agora Aí sim Se dirigindo ao barco viking Entrevista no barco viking Vai ter três vezes até o final do programa Exato Teremos uma entrevista no barco viking Com o diretor artístico Se você está no barco viking Exclusivo Ninguém Nós vamos fazer o O barco viking E ele vai furar a fila Nós vamos fazer o pó de barco Vai pela direita aí Se você reclamar vai no splash Para se molhar Para se molhar O pó de barco Nós vamos fazer o pó de barco hoje Boa Boa Ô mano Mas o Pó de barco Não, mas é na ponta É, tem que ir na ponta É, vai na ponta É o pó de barco Você já entra agora No meio Tem que entrar agora Na ponta Tem que ir na ponta Tem que ir na ponta Tem que ir na ponta Ou câmera na outra Isso O fotografista vai junto É lógico Tem que ter o signo na pista Tem que pegar a emoção Puta que genial Ó Vai na ponta Deixa eu falar uma coisa Não, não, não Ele achou Ele achou que ia sair fora A nossa diretora aqui Autorizou o Niltinho A entrar com a câmera Desde o barco viking Não é melhor só ele fazer a imagem Que maravilhoso Vamos matar dois veios Um em cada ponta Vamos lá Atenção Nesse momento Vai parar o barco viking Já está parando Já está parando Já está parando Uma transmissão Isso demora Pela primeira vez Na TV brasileira Tem as musiquinhas Do barco viking É o cinegrafo É Pede pra mim Tem que bater o pé Tem que bater o pé Pede pra subir Pede pra subir Que essa turma Não tem medo De cair Que entrevista No barco viking Você tem que cantar Você tem que cantar musiquinha E o que o Fuzil está fazendo É inédito na TV brasileira Nem Cabrini Nem ninguém fez isso O Cabrini nunca fez isso Prêmio ESO Que genial Boa Fuzil Já parou Estou muito empolgado Já pode ir lá Só guarda o óculos Tira o óculos Pra não perder Fuzil Vai rápido Tá com medo Fuzil Parou Parou Aí ó Parou Tá com medo Fuzil ou não? Ele tá com medo Não é O bagulho sobe Nós comemos quatro pão de queijo Você não almoçou ainda Por causa do café da manhã Vai lá Atenção Lá vai Fuzil Furando a fila Furando a fila Muito bom Furando a fila do Hopi Hari Entrando pela saída Zou a galera que tá na fila Que maravilhoso Ó a molecada Tem que ir na ponta Fufa Na ponta Aqui moça Não, não, não Não é no meio Lá na ponta Na ponta Na ponta No último No último Na ponta não Isso aqui não é ponta Não Não, não Não vem enganar Que tem mais pra trás Tá bom, tá bom, tá bom A carinha dele Só vai ele 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 Vai atenção As crianças indignadas Deixa as crianças Só vai ele Vai sozinho Vai sozinho É, pôs E o câmera na outra ponta Vai tá o pessoal Põe o câmera na outra ponta O câmera na outra ponta Tá errado isso aí Não, agora Não, agora já ferrou Já ferrou Peraí, fica aí no tio Peraí, peraí Peraí, peraí Nossa, que maravilhoso É fácil resolver Deixa ele tá aqui Com meu amiguinho Deixa ele tá aqui Com meu amiguinho Pode Aí, isso aí Me pega Isso aí, ó E aí, dá medo? Dá medo? Foi um monte de medo Dá medo, irmão? Dá nada Dá medo, irmãozinho? Dá medo, né? Aí está, fuzil com os adolescentes Mão pra cima Uma transmissão ao vivo Você nunca viu um repórter No barco viking Entrevistando no barco viking O barco viking do Hopi Hari Muito bom, meu Olha lá, ó Ele tá suando Não é o calor, não Tensão Olha lá, tensão Ele tá se preparando Vamos ouvir a aula Mais quatorze Mais quatorze Pessoa, pelo amor de Deus Vai, quebrou Vamos descer Uma transmissão exclusiva Do programa Pânico É o barco viking do Hopi Hari Com o fuzil O herói do Brasil Que maravilhoso Ai, meu Deus Vai ficar pesado, gente Puxa a musiquinha, fuzil Isso Bota pra subir Bota pra subir Como é que faz? Tem que gritar a volta pra subir Vai lá, vai lá Ele ia botar pra ficar parado Puxa o couro, fuzil Puxa o couro, fuzil Sem segurar Sem segurar Não pode segurar Tá bom Não pode segurar Você fala pro teu pai Eu vou segurar sim Brincando com as crianças Quem é isso? É isso aí Olha lá, atenção Olha lá Já foi, amigo O herói do Brasil No momento muito perigoso No Hopi Hari Desafiando Olha lá Bota pra subir Bota pra subir Bota pra subir Bota pra subir Canta aí, fuzil Vai, fuzil Vai, fuzil Canta, fuzil Não subiu Meu Deus do céu Começou Começou Ele vai sujar as crianças Bota pra subir Bota pra subir Bota pra subir Imagens exclusivas No barco Já subiu Já subiu Eles tão cantando Mata o fuzil Cinegrafista tem dificuldade Vai, fuzil Levanta o braço, fuzil O cinegrafista com dificuldade Olha aí, ó O cinegrafista O cinegrafista Está com dificuldade Tá na nuca da criança Que maravilha Tá ficando alto Tá ficando alto Tá bom, mano Não precisa Puta que pariu Tá bom, velho Dá o zoom, cinegrafista Vai lá, o cinegrafista Ele está se cagando Entrevista, fuzil Muito bem Você vem sempre aqui Todo dia Todo dia O que que eu lejo É muito Oliveira Ferreira Quanto da minha puta Quanto você tem, irmão? Treze Puta merda Quanto você tem? Eu também Essa é da looping, fuzil Olha aqui, tanto que está alto Muito bem Não consegue falar mais Uma salva de palmas Aê Muito bom, fuzil Que genial Repórter Coragem Exatamente Diretamente Do Hopi Hari Obrigado Nesta sexta-feira Obrigado por isso, fuzil Eu agradeço